TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, bom dia para você que nos assiste nesta terça-feira. Seja muito bem-vindo, bom dia, Nana. Bom dia, Roberta. Bom dia para você que nos assiste. Obrigada por permitir que a gente chegue até você. Tudo bem por aí? Por aqui, olha, o dia já amanheceu daquele jeito, né, Roberta? Exatamente, bem tumultuado, já com notícia de manhã cedinho, mas lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Se você, por algum acaso, está passando na rua, vira alguma coisa diferente, inusitada, alguma foto, faça a foto, faça o vídeo, manda para a gente. Nosso canal mais rápido é o WhatsApp, né, Nana? Exatamente isso. DDD24998398384 e tem também o e-mail, tvccorreiodamanhã.com, caso você prefira utilizar o e-mail como ferramenta de contato aqui com a gente, mas o WhatsApp ainda é o mais rápido. E como é que o dia amanheceu hoje mesmo? Hoje o céu estava azul. Lindo. Azulzinho, azulzinho. Hoje não teve aquele, aquela confusão de ontem, não. Gente, só Petrópolis tem, quem mora aqui sabe, só Petrópolis tem as quatro estações no mesmo dia. Olha só. Ontem aconteceu de tudo, né? Essas imagens foram feitas por você, né, Nana? Exatamente. Hoje, 5h40 da manhã, já estava eu com a janela aqui da nossa unidade, da nossa sede aqui no centro de Petrópolis, aberta para fazer essas imagens para vocês, como eu normalmente faço todos os dias. De vez em quando, nossos coleguinhas fazem uma colaboração extra, mandando umas imagenzinhas para a gente, mas normalmente eu fico ali capturando essas imagens para trazer para vocês e dar um bom dia todo especial para cada um de vocês. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 16 de janeiro. Resultado do Enem 2023 será publicado nesta terça-feira. Ministério do Trabalho atualiza valores do seguro-desemprego para 2024. Bolsa Família antecipado para beneficiários atingidos pela chuva no Rio de Janeiro. Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em Petrópolis. E mais, Prefeitura de Petrópolis diz que Teatro Dom Pedro será reaberto até julho deste ano. Agora, no Correio Serrano na TV. E a gente começa o Jornal de hoje. Antes da nossa leitura, a gente tem uma notícia fresquinha, não muito boa, não é, Ana? Exatamente isso. Acabou de chegar aqui para a gente, no nosso WhatsApp aqui da imprensa, que na manhã desta terça-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Farnel, que investiga desvios de recursos advindos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, por parte de uma associação de produtores rurais, mediante alteração de planilhas de produtos destinados à merenda escolar, entregues por produtores rurais no município de Petrópolis. Pois é, na ação de hoje, policiais federais cumprem cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela primeira vara federal da Subsessão Judiciária de Petrópolis, nos municípios de Petrópolis e Areal. Ao longo da investigação, foi possível verificar que representantes da associação lançavam em planilhas entregues à Prefeitura do município valores e quantidades de alimentos que divergiam do que fora realmente adquirido dos agricultores associados, além de adulterarem a qualidade e a quantidade dos mesmos. Pois é, há indícios também de que havia a adulteração de informações inseridas na declaração de aptidão do Pronaf documento, que é essencial para que o agricultor familiar possa ter acesso às verbas vinculadas ao PNAE. Essa operação deflagrada visa robustecer o conjunto de provas já existentes, de forma a coletar mais elementos que possam estabelecer o montante total dos valores desviados, bem como revelar eventual participação de servidores públicos nas condutas criminosas investigadas. Os crimes praticados com recursos do PNAE têm potencial impacto social, quantitativo e qualitativa, tendo em vista que englobam verbas destinadas aos serviços de educação para a população, principalmente de baixa renda. Muitas vezes essas pessoas têm na merenda escolar sua única fonte de alimentação diária, isso é bem verdade. Os investigados podem responder na medida de suas responsabilidades pelos crimes de estelionato, falsificação de documentos públicos e crimes licitatórios. O nome da Operação Farnel significa lanche, merenda. Todas as operações da Polícia Federal levam um nome para identificá-las. E nesse momento, policiais federais estão no Queçamã, em Petrópolis, lá é onde fica o galpão da merenda escolar. Lá onde fica tudo concentrado, toda merenda de Petrópolis fica num galpão, lá no Queçamã e viaturas da Polícia Federal, policiais da Polícia Federal estão nesse momento fazendo busca e apreensão no galpão da merenda da Prefeitura de Petrópolis, que fica no bairro Queçamã. Por isso, se você estiver passando por lá, viu alguma coisa, registrou, fez foto, fez vídeo, manda para a gente. Pode mandar para a gente, por favor. A gente agradece. Será que tem outra crise vindo por aí? Porque aqui Petrópolis já tem crise do lixo, crise do transporte público, crise do turismo. Será que agora teremos mais uma crise? Crise na merenda escolar? Ah, tem o transporte público também, né? Sim, é, transporte público, lixo, turismo, será que agora mais uma merenda? É uma profusão de coisas assim que deixam a gente bastante triste, gente. A gente não gostaria, vocês podem ter certeza, a gente não gostaria de estar aqui dando esse tipo de notícia, né? E mais uma vez Petrópolis sendo o alvo da Polícia Federal. Exatamente. Agora sim, vamos aos destaques do Correio Petropolitano, com a leitura aí da primeira página. Na linha vermelha, a ação de André Siciliano em Brasília foi fundamental para socorro federal no Rio. Está lá na página 3, na coluna Magna Vita. Mais uma promessa à cultura. Prefeito Rubens Bontempo afirma que Teatro Dom Pedro será aberto até julho de 2024. É o destaque da nossa página 12. Inclusive, Nana, a gente tem uma reportagem sobre esse tema em vídeo para mostrar para vocês. Exatamente. Chuva deixa municípios em alerta na região serrana. Teresópolis e Friburgo continuam com risco hidrológico e geológico alto devido às chuvas do fim de semana. A Secretaria de Estado de Defesa Civil monitora a situação das áreas de risco. Está na página 9 e também na página 13. Cláudio Castro solicita a Lula mais verba do PAC para obras emergenciais. É a foto de destaque da nossa primeira página. Desde o fim de semana, o governador Cláudio Castro está em contato com prefeituras e governo federal para buscar soluções para a população fluminense atingida pelas chuvas. Tanto que fez uma reunião de emergência com órgãos estaduais no Centro Integrado de Comando para combater medidas, para debater, desculpe, medidas para ajudar as cidades mais atingidas. O Ministério do Desenvolvimento Social já anunciou que antecipará o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários dessas cidades impactadas pelo temporal. Esse é o destaque das páginas 5 e página 9. Petrópolis recebe Embaixador da Índia. Foi num evento que aconteceu no Palácio de Cristal. Foi lindo, super colorido. Petrópolis também tem coisa boa. Com figuras icônicas do setor, visitando Petrópolis, figuras que vieram do exterior para participar. Esse é o destaque da nossa página 12. E tem muito mais. Rio volta a sediar feira de negócios de futebol e acentua abismo entre ricos e pobres. Sesc faz campanha para vítimas das chuvas. A gente falou ontem aqui da solidariedade do povo. Exatamente. Então, Sesc Mesa Brasil, programa de combate à fome e ao desperdício do Sesc do Rio, montou uma força-tarefa para ajudar as vítimas das chuvas que castigaram a Baixada Fluminense no último fim de semana. teve uma, não sei se você viu, Nana, uma imagem que viralizou de uma senhorinha sentada, assim, com água. Ela estava sentada nos móveis delas, assim, todos cheios de água. Ela sentada com água no joelho, o cachorrinho dela numa mesinha, também... Aguardando a sua cor. É, aguardando a água baixar, né? E a tristeza dessa senhora perdendo tudo, né? Eu sempre falo aqui, não só aqui para vocês, mas falo com os nossos colegas aqui na redação, perder a sua casa deve ser uma dor, assim... Os móveis, tudo que você conquistou, né? É a referência, né? É muita luta para conseguir um lugar para morar, é muita luta para comprar cada item que você tem em casa. É muita batalha. Muito carnezinho, muitas mensalidades ali, uma atrás da outra, para você ver tudo submerso na água de enchente, né? Muito triste. Essas atitudes são muito importantes. Quando aconteceu os alagamentos aqui em Petrópolis, né? Sim. E no morro da oficina e tudo mais, várias instituições, além de arrecadar alimentos, que era necessidade emergencial, aquela necessidade ali do momento... Verdade. Muitas organizações começaram a doar móveis para essas pessoas que tinham perdido tudo, né? Eram geladeiras, eram armários, fogões, então... Colchões. Colchões. O que eu vi, de chegar de colchão em Petrópolis, eu passei um fim de semana trabalhando lá na UCP, no Bingen. Nossa, o que chegou de colchão, de roupa, de galão de água, olha, foi impressionante. Muito impressionante. E mudando totalmente de assunto, mas continuando na nossa primeira página, aqui no finzinho da página, preparação para o Carnaval de Teresópolis. A Prefeitura de Teresópolis abriu um chamamento, chamamento público, para os ambulantes que desejam trabalhar durante os dias de Carnaval no Tere Carnaval em Família, que acontece agora em fevereiro. O sorteio dos pontos de comercialização será sorteado nesta sexta-feira, dia 19 de janeiro. Além disso, nós temos os destaques do segundo caderno, esporte internacional, política nacional, temos muita notícia boa e bacana no nosso jornal, ao longo da nossa edição, né? Pois é, vamos na nossa página 2, nosso primeiro editorial, quando a diferença é esdrúxula, falando aí da diferença das passagens aéreas, não só da passagem, mas dos serviços oferecidos pelas linhas aéreas. E o segundo, verão carioca, aquece a economia, então, turismo, né, sempre aquecendo a economia. E tem ali, ó, a opinião do leitor, falando de chuva, logo ali embaixo, ó, chuvas no Rio. As reclamações da população fluminense sobre as chuvas que causaram inundações e alagamentos em diversas cidades, tem que ser refletida nas urnas, na eleição dos novos prefeitos. Não pode o povo reclamar e eleger os mesmos, sob a justificativa de falta de opção, precisa agir e cobrar. Está aí o Márcio Soares, de São João do Meriti. E agora a gente vai para a coluna Magna Vita, na página 3. Exatamente. A foto principal da coluna Magna Vita apresenta aí o ex-presidente Bolsonaro visita novamente Ilha Grande, em Angra dos Reis, tira foto com apoiadores e critica Lula. E aqui, a abertura do nosso pinga-fogo, Lula vinha. Quem conhece o filho político de Lula sabe que ele não perderia a chance de passar quatro horas no Rio e parar um governador bolsonarista de carteirinha. Caso Cláudio Castro tivesse ficado na Flórida e não retornasse, o presidente iria visitar o Rio e ressaltaria a ausência do governador em um momento delicado. Como com o embarque de Cláudio Castro, que suspendeu suas férias, a ideia de mexer na agenda presidencial foi imediatamente arquivada. Pois é. E tem muito mais, olha só, diálogo. Nesta segunda-feira, o governador Cláudio Castro foi muito cordial com Lula ao telefone e fez um relato das dificuldades que o Estado enfrenta com as chuvas. O presidente colocou o governo à disposição e ficou de enviar uma delegação do primeiro escalão. E tem mais, comitiva, o ministro da Integração Nacional Valdez Góes decola a bordo de uma aeronave da FAB 2560 C99 às 8 horas desta terça-feira com destino ao Rio. Na comitiva, a ministra da Igualdade Racial, o ministro do Meio Ambiente e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome e o secretário especial de Assuntos Federativos pousam no Santos Dumont e seguem direto para o Palácio Guanabara da Guanabara onde serão recebidos pelo governador Cláudio Castro inclusive falando nisso a gente também tem já uma notícia que o governador Cláudio Castro vai se reunir não é isso, deixa eu pegar aqui que nós recebemos ele tem uma reunião agora se não me engano 10 horas da manhã no Palácio Guanabara com comitiva do governo do Estado comitiva do governo federal isso e creio se não me engano participar também desta reunião foi convidado o prefeito Eduardo Paes então olha só o governador Cláudio Castro se reúne com ministros e prefeitos no Palácio Guanabara então essa reunião está marcada para as 10 horas da manhã nessa terça-feira como a gente viu ali que a comitiva está vindo toda do governo federal para o Rio de Janeiro vai desembarcar e às 10 horas eles vão fazer essa reunião e aqui prefeitos para discutir ações de recuperação dos municípios atingidos pelas chuvas os veículos de imprensa eles poderão também fazer estar lá né bastava que se credenciasse né exatamente e certamente e é assim que tem que ser né Roberta aconteceu um episódio como esse todos tem que se mobilizar e se reunir mesmo para poder dar assistência aos atingidos porque esses sim precisam de uma mão estendida pois é vamos agora para a nossa página 5 Nana porque na página 5 na página nacional tem lá ó benefício a vítimas do Rio é antecipado calendário de pagamento do Bolsa Família foi unificado para atender a população afetada você está vendo aí a nossa página 5 e a gente também tem uma reportagem sobre isso uma reportagem em vídeo porque após a chuva registrada na região metropolitana do Rio o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome anunciou que vai unificar o pagamento do Bolsa Família na cidade do Rio antecipando o benefício para as vítimas da chuva da capital do estado vamos acompanhar dessa forma os beneficiários da capital fluminense podem sacar a parcela de janeiro no primeiro dia de transferências que será na quinta-feira dia 18 sem a necessidade de seguir o calendário escalonado conforme o número de identificação social Unis além da capital São João de Meriti Belfor Roxo e Nova Iguaçu são outros municípios afetados pelas fortes chuvas que desde sábado atingem o estado do Rio de Janeiro até a tarde da última segunda-feira 12 pessoas morreram uma permanece desaparecida e mais de 920 foram afetadas outros municípios como Duque de Caxias Teresópolis Casimiro de Abreu Sacoarema também entraram na lista de municípios em atenção as ações iniciais são válidas por dois meses e incluem ainda a autorização de saque sem o cartão e sem o uso de documentos para os beneficiários que tenham perdido com o uso da declaração especial de pagamento emitida pela gestão municipal Pois é É o que a gente acabou de falar a mão estendida é sempre muito importante nesse momento e a gente faz um outro pulinho vamos lá para a nossa página 9 onde aparece na foto principal da página o governador criando um grupo para agilizar apoio às prefeituras e aí ele fala do cartão recomeçar e ainda falando sobre os transtornos da chuva na tarde desta segunda-feira o governador Cláudio Castro se reuniu com as secretarias e órgãos estaduais no centro integrado de comando e controle e determinou a publicação de um decreto para a criação de um grupo de acompanhamento de gastos para agilizar o atendimento aos municípios atingidos pelas chuvas do último fim de semana com as demandas locais como aquisição de maquinários e além disso Castro demandou ainda uma ação conjunta das pastas para seguir monitorando em tempo real as ações e resultados em cada uma das cidades atingidas nós temos uma reportagem também sobre esse assunto vamos acompanhar por favor durante a reunião Cláudio Castro se solidarizou com as famílias vítimas da tragédia além disso por ordem do governador a entrega do cartão recomeçar no valor de 3 mil reais será pago em parcela única para a população prejudicada pelo temporal e vai ser agilizada o benefício cobre despesas com mobiliário residencial eletrodomésticos e materiais de construção equipes da secretaria de desenvolvimento social e direitos humanos estão nos municípios prestando assistência técnica às prefeituras responsáveis pelos cadastros a previsão é começar a liberar os recursos até a próxima semana o governador disse ainda que está em contato com os órgãos do estado as prefeituras e o governo federal desde as primeiras horas de sábado solicitou ainda mais de 733 milhões de reais por meio do novo programa de prevenção a desastres ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a realização da obra do Rio Botas em Nova Iguaçu no total o estado do Rio de Janeiro enviou 84 projetos para o governo federal somando 6,9 bilhões de reais e o governador Cláudio Castro também está articulando com a empresa Light sobre o reabastecimento do fornecimento de energia em algumas regiões o governo do estado está nas ruas da Baixada Fluminense com mais de 100 máquinas como retroescavadeiras e caminhões auxiliando os trabalhos das prefeituras desde as primeiras horas a Secretaria de Desenvolvimento Social atende os moradores dos municípios atingidos para prevenir e combater desastres naturais desde 2021 o governo do estado está investindo por meio do Pacto RJ 4,3 bilhões de reais em obras e projetos pautados pelos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU além de ações do Limpa Rio são 1,9 mil intervenções para drenagem dragagem pavimentação asfáltica contenção de encostas obras de micro e macro drenagem pluvial e outras melhorias para garantir a segurança da população e até o último balanço pelo menos 12 mortes em decorrência da tragédia tinham sido confirmadas o corpo de bombeiros segue no monitoramento e salvamento com 2.400 militares e apoio de drones aeronaves cães farejadores especialistas em resgates em estruturas colapsadas entre outros recursos e a corporação ainda realiza as buscas por uma mulher desaparecida após queda de veículo no Rio Botas é Botas né que fala exatamente em Belfor Roxo foram realizados 268 salvamentos desde sábado e 186 atendimentos nas últimas 24 horas em relação a BR-040 o governador Cláudio Castro afirmou que vai notificar o Ministério do Transporte e a NTT para cobrar uma solução urgente e espero que definitiva para que a concessionária conser resolva a situação da BR-040 impactada por alagamento na pista o Estado também vai mover uma ação contra a empresa e ao menos 12 mortes foram registradas pelo Corpo de Bombeiros do Estado como a gente acabou de falar até amanhã de segunda-feira em decorrência do temporal que atingiu os municípios no fim de semana as ocorrências mais graves aconteceram em municípios da região metropolitana e na Baixada Fluminense como a gente vem falando sistematicamente com inundações deslizamentos de terra interdições nas estradas foram mais de 180 ocorrências relacionadas às chuvas nas últimas 24 horas em todo o território fluminense e sobre esse assunto a gente também tem mais uma matéria para mostrar para vocês vamos acompanhar em um boletim atualizado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro nesta segunda-feira 11 mortes foram confirmadas até o momento em decorrência das chuvas nas cidades do Estado a corporação informou ainda que segue com busca ativa por uma vítima desaparecida no Rio Botas em Belfor Roxo na cidade do Rio de Janeiro ainda no sábado o prefeito do Rio Eduardo Paes montou um gabinete de crise avançado na Arena Cultural Jovelina Pérola Negra na Pavuna um dos bairros mais castigados pela chuva segundo a prefeitura a estação meteorológica em Anchieta registrou 259,2 milímetros volume 40% maior do que o previsto para todo mês um recorde histórico os municípios da Baixada Fluminense entraram em alerta máximo por conta da tempestade que atingiu a região metropolitana no último sábado de acordo com a Defesa Civil houve registro de 102 milímetros de chuva em quatro horas aproximadamente 33% da média do mês de janeiro que é de 305,8 milímetros em Duque de Caxias a rodovia Washington Luiz foi atingida por alagamentos no sentido Rio de Janeiro um trecho da rodovia próximo a refinaria de Duque de Caxias a Reduc na altura do quilômetro 113 foi atingida por bolsões d'água o que interrompeu a via para a passagem de veículos o retorno da Reduc também foi interrompido no domingo o que gerou mais congestionamentos na ocasião a Polícia Rodoviária Federal interditou a BR-040 no quilômetro 113 por volta das 5 horas da manhã de domingo no sentido Rio de Janeiro por conta do alagamento da pista por volta de meio-dia e 40 em conjunto com a CONSER a PRF retirou a divisão da pista no quilômetro 109 para abrir uma nova opção de retorno entre os sentidos Rio de Janeiro e Juiz de Fora e também para a implantação de uma pista reversível para escoar o tráfego a situação complicou a viagem dos motoristas que precisavam passar pela região a comunicação com a CONSER estava quase nula a gente mandava mensagem não sabia o que estava acontecendo mas pelos aplicativos de Waze o Google Maps estava tudo ok resolvi ir e realmente estava tudo ok para quem estava indo para a Petrópolis ontem na hora do almoço mais ou menos mas quando a gente estava passando pela Reduc a gente viu 100% parado por causa dos bolsões da Reduc ali que senti do Rio de Janeiro trânsito de quilômetros 100% parado e eu acho que a gente achou um absurdo a CONSER não falou direito o que estava acontecendo com as pessoas ninguém sabe direito até agora qual vai ser a solução para esse problema mas o fato é que tiveram que fazer essa reversível e agora os dois lados estão com um problema pelo visto na tarde de domingo foi iniciada a operação da pista reversível com desvio do trânsito sentido Juiz de Fora pela pista lateral da rodovia também na parte da tarde motoristas realizaram uma manifestação contra a CONSER no mesmo trecho os manifestantes ocuparam parte da pista reversível por conta das interdições causadas pelos bolsões da água na noite de domingo a CONSER informou que foi concluído o escoamento de todos os veículos retirados entre o alagamento no quilômetro 113 e a reversão no quilômetro 109 já na manhã desta segunda-feira a concessionária abriu uma nova reversão no quilômetro 113 para o sentido Rio de Janeiro que apresentou retenções de acordo com a CONSER a faixa revertida poderá ser adotada a qualquer momento se necessário de acordo com a previsão do tempo para a região mais uma vez na manhã desta segunda-feira os motoristas enfrentaram congestionamentos saí de Petrópolis às sete e meia a BR-040 estava normal até chegar na baixada aqui às oito e vinte e quatro eu cheguei na baixada e entrei nesse trânsito aqui logo depois do pedágio começa o trânsito eu cheguei às oito e vinte no trânsito estou até agora aqui ainda não cheguei na tal da faixa reversível que contorna o bolsão equipes do governo do estado montaram uma força-tarefa para dar suporte às prefeituras para minimizar os danos causados pelo temporal desde sábado o estado disponibilizou equipamentos como retroescavadeiras e caminhões para os municípios da baixada fluminense em nota a polícia rodoviária federal informou que devido às fortes chuvas houve um alagamento na sede da superintendência em Irajá a corporação informou ainda que os serviços de policiamento e fiscalização das rodovias seguem inalterados e nós temos uma atualização aqui da CONCER que chegou agora há pouco para a gente a BR-040 apresenta retenção de quatro quilômetros no acesso para a Avenida Brasil em Duque de Caxias ali naquele trecho que a gente sempre fala onde tem retenção quilômetro 125 123 a gente queria mostrar as imagens para vocês mas infelizmente o link das imagens das câmeras da CONCER continuam fora do ar no sentido Rio de Janeiro essa retenção devido ao fluxo de veículos o quilômetro 113 que é onde aconteceu esse bolsão de água operando normalmente com quatro faixas liberadas nos dois sentidos pois é a gente vai para finalizar esse assunto hoje a gente volta rapidamente lá para o nosso Correio Petropolitano na página 9 fala que as chuvas desencadeiam ações de emergência também em Búzios também em Maricá a defesa civil da cidade atua em ocorrências devido às chuvas ou seja todo o estado realmente está foi impactado e está em alerta então agora sim a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta você vê que termina o prazo de testes do FGTS digital e você vai ver também que CCERG abre 149 vagas para tutores de cursos pré-vestibular o Correio Serrano volta já o governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde e se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio eu diria que melhorou mas eu quero mais depois de 3 anos parados os mamógrafos móveis estão de volta para a gente cuidar melhor das mães e dos bebês o governo do estado também está investindo na saúde especializada porque se o problema é complicado mais atenção ele precisa melhorou mas para a saúde a gente sempre quer mais o importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas por isso todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção é melhorou mas eu ainda quero mais o governo do Rio de Janeiro também quer então pode ter certeza o trabalho e os investimentos vão continuar governo do estado do Rio de Janeiro para ter mais qualidade de vida conte com a maior rede de academias de Petrópolis aqui na Corpe com uma mensalidade você utiliza todas as unidades Centro Bingen Itamaraty Itaipaba com planos a partir de 89 reais e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação diversos equipamentos para aeróbico e funcional além é claro de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas que inclui dança bike jump wolf fit step fit entre outras nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas salas de avaliação física e nutricional vestiários e estacionamentos amplos venha nos fazer uma visita e surpreenda-se não é jornalismo de direita é jornalismo direito correio petropolitano tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser todos os dias em uma banca perto de você rio de janeiro atração o ano inteiro tem descanso tem folia noite e dia alegria sol e praia diversão no prato ou copo a festa o bar museu ou bloco show cultura história gravado na memória rio de janeiro vem se apaixonar rio de janeiro vem se apaixonar cidades maravilhas campo mata serra e trilha em estado de emoção tem rio de janeiro que você já ama e o rio que ainda vai conquistar você apaixone-se pelo rio rio de janeiro vem se apaixonar rio de janeiro vem se apaixonar governo do estado do rio de janeiro um bom jornal tem que ser direto tem que ser direito não ser de esquerda ou de direita mas direito é ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade é respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor correio da manhã um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito em uma banca perto de você estamos de volta e os resultados do Enem 2023 aplicado em novembro do ano passado serão divulgados nesta terça-feira dia 16 de janeiro o acesso às notas deverá ser feito por meio da página do participante com login único da plataforma gov.br segundo o Ministério da Educação as notas dos chamados treineiros que são as pessoas que participaram do exame na busca por autoavaliação sem concorrer para as vagas serão divulgadas em março ao todo mais de 3,9 milhões de pessoas participaram do vestibular o espelho com a avaliação das redações será disponibilizado em 90 dias após a divulgação dos resultados o MEC reitera que os textos são avaliados de acordo com as cinco normas apresentadas na matriz de referência e que as notas podem chegar até mil pontos mas que há fatores que podem resultar na nota zero entre esses fatores estão fuga ao tema extensão total de até sete linhas trecho desconectado do tema proposto não obediência à estrutura dissertativa argumentativa e desde respeito à seriedade do exame além de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica o Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil por meio do sistema de seleção unificada o SISU e de iniciativas como o programa Universidade para Todos o ProUni os resultados também são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais como o Fundo de Financiamento Estudantil e terminou nesta segunda-feira o período de testes na ferramenta FGTS Digital edição limitada um conjunto de sistemas informatizados que tem o objetivo de gerenciar os diversos processos que envolvem o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço a previsão é que o sistema entre em funcionamento efetivo a partir de março entre as funcionalidades do sistema FGTS Digital estão a geração de guias rápidas e personalizadas a simulação do valor de indenização compensatória a multa de 40% bem como realizar esse tipo para vários trabalhadores de forma simultânea e simular os pagamentos entre outras funções segundo o Ministério do Trabalho e Emprego o PIX foi escolhido como meio de pagamento do FGTS o que deve otimizar o processo de individualização na conta do trabalhador as informações de vínculo e de remuneração já inseridas no ambiente do E-Social serão reflexo no FGTS porque o E-Social tem finalidade de digitalizar e unificar todas as informações fiscais previdenciárias e trabalhistas das empresas os débitos de competências anteriores à implementação do FGTS digital continuarão sendo recolhidas por meio da guia que foi emitida pela Caixa Econômica Federal Rafaela Cordeiro de volta ao estúdio o Ministério do Trabalho e Emprego atualizou a tabela anual do seguro desemprego para 2024 a correção levou em conta o índice nacional de preços ao consumidor de 2023 divulgado na última semana pelo IBGE que foi de 3,71% A nova tabela para os trabalhadores que tiverem direito ao benefício entrou em vigor na última quinta-feira dia 11 de janeiro com isso o valor do benefício seguro desemprego não será inferior ao valor correspondente do salário mínimo vigente de R$ 1.412 já os trabalhadores que tinham recebido salários médios acima de R$ 3.402 e R$ 0,65 terão direito invariavelmente ao seguro desemprego no valor de R$ 2.313 e R$ 0,74 E o Estado abriu 149 vagas para tutor presencial nos cursos de vestibular do CCERG As inscrições podem ser realizadas para início imediato em 34 polos além é claro do cadastro reserva As inscrições podem ser realizadas até o dia 4 de fevereiro pelo site ccierge.edu.br As vagas são para tutores para o pré-vestibular da CCERG e para as seguintes matérias Física História Geografia Português Matemática Inglês Espanhol entre outras A taxa de inscrição é de R$ 40 Vale lembrar que os interessados em participar devem ter um diploma de graduação de ensino superior em qualquer instituição que seja reconhecida pelo MEC ou que esteja cursando ensino superior com a matrícula ativa em uma universidade pública ou privada Esse processo seletivo vai ser realizado em duas etapas onde vão ser realizadas uma prova de língua portuguesa e depois uma prova didática Ao todo são então 149 vagas que vão ser distribuídas em 39 polos por todo o estado do Rio de Janeiro Lembrando então as inscrições acontecem até o dia 4 de fevereiro O pagamento o salário desses professores ele varia de R$ 720 a R$ 1.540 a depender da carga horária de cada profissional Richard Stolzenberg de volta ao estúdio E você vai ver depois do intervalo que vereador de Petrópolis fiscaliza Hospital Municipal Dr. Nelson de Saerpe E você vai ver também quais as previsões meteorológicas para os próximos dias para a nossa região A gente volta já Minha mãe é socorrista do SAMU Ela trabalha muito ajudando as pessoas Ela está sempre pronta para atender todo mundo em todo canto da cidade E para atender as pessoas com mais agilidade agora tem até moto a motolância e helicóptero também Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU É verdade O SAMU mudou para atender melhor para chegar mais rápido O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas Contratou mais socorristas e mais equipamentos E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio Porque nós do governo do estado colocamos as contas em dia E investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial O nosso salão A saúde merece sempre mais Então pode ter certeza O trabalho e os investimentos vão continuar Governo do estado do Rio de Janeiro Um bom jornal tem que ser direto Tem que ser direito Não ser de esquerda ou de direita Mas direito É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito Em uma banca perto de você Para ter mais qualidade de vida conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe com uma mensalidade você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba Com planos a partir de 89 reais e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além é claro de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas que incluem dança bike jump wolf feet step feet entre outras nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas salas de avaliação física e nutricional vestiários e estacionamentos amplos venha nos fazer uma visita e surpreenda-se Rio de Janeiro atração o ano inteiro tem descanso tem folia noite e dia alegria sol e praia diversão no prato no prato ou copo a festa o bar museu ou bloco show cultura história gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro vem se apaixonar governo do estado do Rio de Janeiro não é jornalismo de direita é jornalismo direito Correio Petropolitano tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser todos os dias em uma banca perto de você Estamos de volta Olha gente na semana passada o vereador Ingo Rames realizou uma visita no hospital municipal doutor Nelson de Saerp com o objetivo de verificar o estado de funcionamento do tomógrafo e do raio-x A inspeção aconteceu por conta de denúncias que pessoas fizeram ao vereador e sobre possíveis problemas relacionados a esses equipamentos Após tomar conhecimento das alegações sobre o mal funcionamento do tomógrafo e do raio-x no hospital municipal doutor Nelson de Saerp o vereador Ingo Rames realizou uma vistoria pessoal para avaliar a situação de perto Durante a visita Ingo conversou com os profissionais de saúde e técnicos responsáveis pelos aparelhos buscando informações sobre o estado atual eventuais problemas e medidas que estão sendo tomadas para solucionar as questões apontadas Temos uma vistoria no hospital Nelson de Saerp na última quinta-feira dia 11 recebemos uma denúncia de que o tomógrafo e os raio-x estavam quebrados Vamos verificar achamos estranho porque o tomógrafo é muito novo foi inaugurado em 2021 nossa gestão contra o prefeito De acordo com a direção do hospital o tomógrafo que foi inaugurado em 2021 passou por uma manutenção preventiva na semana passada e agora já está operando normalmente Já o raio-x realmente estava inoperante mas segundo o vereador a direção do hospital informou que agora já foi totalmente restaurado Verificamos em loco que o tomógrafo estava com uma manutenção feita na última terça-feira então já estava funcionando na quinta e o raio-x estava realmente quebrado Fizemos a cobrança junto à direção do hospital e na sexta-feira esse raio-x voltou a funcionar Vamos verificar ele estava tudo ok com o funcionamento normal O parlamentar informou que vai seguir fiscalizando o funcionamento dos aparelhos para garantir o acesso da população aos exames oferecidos pelo hospital municipal doutor Nelson de Saerp É isso aí é uma das obrigações dos vereadores fiscalizar o poder executivo E estando há quatro anos fechado a prefeitura de Petrópolis informou que vai entregar o teatro Dom Pedro reformado até o mês de julho deste ano As obras no equipamento já passaram por diferentes entraves e dessa vez uma nova empresa assumiu as intervenções O prefeito Rubens Bontempo informou através das redes sociais que as obras no teatro Dom Pedro devem ser finalizadas até julho deste ano Na publicação Bom Tempo disse que para tal foram injetados mais de um milhão de reais nas intervenções através de recursos enviados pela deputada federal Jandira Feghali A gente tem uma boa notícia para poder dar para vocês graças à nossa deputada federal Jandira Feghali que se sensibilizou com o nosso convívio com o pedido da Diana Inês que é a nossa prefeitura do Instituto de Ciclódi e colocou um milhão de reais para a gente poder ampliar todos os pontos da obra e poder entregar o teatro ainda dentro do período de 2024 De acordo com a prefeitura de Petrópolis o teatro terá novas salas de dança e música além da revitalização completa do prédio principal e do prédio anexo No ano passado o governo municipal optou pelo destrato com a empresa anterior alegando que apenas 25% das intervenções haviam sido realizadas antes da paralisação Segundo a placa com as informações da obra o término do prazo é de 240 dias a contar do dia 27 de novembro de 2023 O total das intervenções desta vez é de 2.322.890 reais A empresa responsável pelo serviço é a Engeprat Engenharia e Serviços vencedora de uma licitação que foi realizada em agosto Para o presidente do Instituto CIVIS Mauro Correia já passou da hora desta reforma ser finalizada Já tem quase quatro anos se vai e vem dessas empresas que são contratadas para fazer a obra e aparentemente na hora da licitação elas não são bem entre aspas escolhidas por algum problema técnico não dão conclusão ou não sei se tem algum problema administrativo da própria prefeitura Então a gente torce para que dessa vez finalmente eles consigam finalizar a obra Símbolo do turismo e cultura da cidade o Teatro Dom Pedro está em obras desde 2019 entre períodos de pleno serviço e paralisações A prefeitura quase perdeu 1 milhão e 800 mil reais em verbas do Ministério do Turismo que foram destinadas para a reforma do espaço Para utilizá-los as obras deveriam ser reformadas até dezembro do ano passado o que foi feito no mês de novembro Essa questão de perder verba isso aí é uma coisa que é recorrente na nossa prefeitura não estou falando que é um problema desse governo mas vários outros governos só para citar um exemplo do parque lá da Ipiranga já teve duas ou três verbas de deputados carimbadas e nunca saiu do lugar Então isso aí é uma coisa que denota uma incapacidade da prefeitura de administrar isso que ela carece de recursos e quando tem o recurso ela não consegue ou é questão de falta de apresentação de um projeto que atenda às necessidades lá do órgão que libera verbas Então a gente não sabe exatamente qual o problema mas isso aí não é uma novidade para nós Infelizmente E em ações de fiscalização aqui em Petrópolis agentes do 26º Batalhão da Polícia Militar apreenderam mais de 5 mil cápsulas de cocaína na localidade do Bela Vista A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia no retiro No último domingo policiais militares do 26º Batalhão de Petrópolis apreenderam mais de 5 mil cápsulas de cocaína na rua Alberto Pulling na localidade do Bela Vista Segundo a corporação o prejuízo estimado para o tráfico de drogas é de 60 mil reais Ainda no domingo os policiais apreenderam 100 papelotes de cocaína no Sargento Buening Durante as ações ninguém foi preso As ocorrências foram registradas na 105ª Delegacia de Polícia no retiro E agora a gente volta a falar de chuvas porque a tempestade registrada no último fim de semana também gerou transtornos no interior do estado do Rio de Janeiro Em Petrópolis a gente até falou sobre essas ocorrências ontem foram registrados alagamentos quedas de árvores interrupções no fornecimento de energia Em Paraíba do Sul as comemorações pelos 191 anos da cidade foram canceladas A chuva começou por volta do meio-dia e rapidamente afetou o trânsito e a operação das linhas da empresa Cidade Real Ao todo 22 linhas foram afetadas por conta de alagamentos nas vias Monte Caseiros na altura da paróquia do Sagrado Coração de Jesus onde a água tomou conta da calçada e os comerciantes fecharam as portas dos estabelecimentos para evitar que a água entrasse nos locais Quando começou a encher a água mesmo a gente fechou a loja trancou e ficou esperando a chuva baixar Os bueiros estavam limpos o que facilitou bastante para a água baixar rápido Então por volta de uns 15 minutos ou até menos uns 10 o bueiro começou a esvaziar a rua começou a baixar também o nível da água e a gente pôde já destrancar as portas Claro a gente ficou preocupado a gente acaba pensando como é que vai fazer para voltar para casa tinha cliente aqui que na hora saiu correndo querendo sair para olhar os carros mas com certeza a gente tem que pensar primeiro na nossa segurança e graças a Deus deu tudo certo Por conta da chuva a Defesa Civil de Petrópolis alterou o estágio de operação para atenção O órgão também emitiu por meio das sirenes do primeiro e terceiro distritos alertas de possibilidade de chuva para esta sexta-feira A previsão para o fim de semana é de chuva ainda mais intensa No quarteirão brasileiro uma árvore caiu interditou a via Segundo o Cetranspetro a linha 512 deixou de operar por um trecho de 3 quilômetros Apesar da queda de árvore até as 4 horas da tarde a Defesa Civil ainda não tinha registrado nenhuma ocorrência Em nota a Enel informou que uma equipe foi encaminhada para o local para realizar os reparos Na BR-040 segundo o Aconser quatro pontos de alagamentos foram registrados no sentido Rio e dois no sentido Juiz de Fora Na altura do município de Duque de Caxias no quilômetro 123 foi registrado um congestionamento de 10 quilômetros de extensão devido aos alagamentos Em Pedro do Rio devido ao temporal o Aconser fechou a praça de pedágio de areal no sentido Rio de Janeiro por volta das 3h30 e foi liberada às 3h45 da tarde Em Nova Friburgo no bairro Brownes a força da água arrancou os paralelos da rua devido ao volume de chuva Segundo a Defesa Civil de Nova Friburgo uma equipe foi direcionada para o local O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para a possibilidade de chuva de 100 milímetros para o fim de semana e ventos que podem chegar a 100 quilômetros por hora na região serrana e em alguns municípios do sul do estado Apesar do alerta de possibilidade de chuva entre os rios até o fechamento desta edição não foram registradas ocorrências E a nossa equipe conversou com o meteorologista Tiago Santos para saber como é que vai ficar o tempo na nossa região serrana pelos próximos dias Vamos acompanhar No último fim de semana A chuva que atingiu as cidades fluminenses deixou vários pontos alagados causando deslizamentos e deixando a população e os órgãos oficiais em alerta E segundo Tiago Santos meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia do Rio de Janeiro a previsão é de mais chuva para o estado nesta terça-feira A gente vai estar com predomínio de calor e sensação de abafamento ao longo dessa semana ou seja as condições de pancadas de chuva elas diminuem cada vez mais ao longo da semana porém não é descartado que essas pancadas de chuva aconteçam sempre entre a tarde e a noite bem típicas da estação do verão Segundo o IMET a previsão é de chuva para a região serrana e o sul fluminense Em Petrópolis Trezópolis Nova Friburgo Três Rios Paraíba do Sul e Patidalféres a previsão é de chuva isolada no período da tarde e noite devido ao intenso calor o que está previsto ao longo do dia A Defesa Civil pede que a população fique atenta às próximas atualizações evite áreas alagadas e fique atento aos sinais de deslizamentos Em caso de emergência ligue 199 para a Defesa Civil ou 193 para o Corpo de Bombeiros Inclusive hoje segunda-feira dia 15 de janeiro de 2024 o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso meteorológico para chuvas intensas que abrange toda a área do sul fluminense região serrana e parte do norte do estado áreas de divisa com Minas Gerais Para a região para a capital do Rio de Janeiro a condição é apenas de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite Pois é vamos então saber como fica a previsão do tempo para hoje na nossa região Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia nesta terça-feira em Nova Friburgo a temperatura mínima se mantém estável e a máxima passa por ligeira elevação Há uma concentração maior da nebulosidade pela manhã mas não chove Já durante a tarde e noite a probabilidade de chuva isolada Os termômetros do município vão marcar mínima de 18 e máxima de 28 graus Em Teresópolis o dia será de ligeira elevação na temperatura ainda assim a probabilidade de chuva para o município A intensidade dos ventos será fraca e os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 29 graus Em Petrópolis a terça-feira também será de chuva O dia dos Petropolitanos será marcado por muitas nuvens no céu ventos fracos e ligeira elevação na temperatura que deve variar entre mínima de 19 e máxima de 32 graus Em Paraíba do Sul apesar da chuva o dia também será de elevação na temperatura A intensidade dos ventos deve ser fraca e os termômetros vão marcar mínima de 22 e máxima de 31 graus A terça-feira em Patidual Férez será de sol entre nuvens e possibilidade de chuva pela tarde e durante a noite O aumento na temperatura será uma característica do dia no município e os ventos serão moderados pela manhã Os termômetros na cidade vão marcar mínima de 21 e máxima de 31 graus Em Três Rios o dia será de muitas nuvens no céu chuva isolada ventos fracos e temperatura estável que vai marcar mínima de 23 e máxima de 32 graus E o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou ainda um alerta de chuvas intensas O aviso é referente a algumas cidades do estado do Rio de Janeiro como Petrópolis Teresópolis Patidual Férez Paraíba do Sul e Três Rios Mas ele vem se espalhando por todo o estado Então é importante que a população se mantenha em alerta e evite áreas de risco Em caso de emergência entre em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199 E a gente fica por aqui lembrando que se chover fique numa área segura porque o risco de alagamento está muito grande se proteja se você estiver em casa vá para um imóvel de parentes um imóvel que seja seguro caso você more em alguma área de risco porque o tempo está doidinho Essa época do verão não tem jeito a gente tem essas incidências de chuvas fortes mesmo Então o importante gente é a gente se manter em segurança a segurança da nossa vida e dos nossos familiares em primeiro lugar sempre Mas amanhã a gente está de volta às sete e meia ao vivo Até amanhã Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri TVC A TV do Correio da Manhã Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL